E aí Tem que sair! Olha a camiseta dela aí! Olha a camiseta dela! Olha a sua filha! Essa cabuna de um biquíni, olha! Manda que eu vou conseguir! Não sei! É o que é que eu vou conseguir! Já tá ficou no biquíni, velho! Olha aí, Wagner! O que é? O que é que é que ele tá fazendo! Música